Olá, muito boa noite. Esse é o Sem Censura, diretamente aqui de São Paulo, e eu sou a Marina Machado. Eu começo o programa de hoje dizendo que eu não sei se eu vou terminar viva, porque eu posso infartar tamanha alegria e a honra de receber o nosso convidado de hoje. O assunto é esse aqui, ó. Eu sou fã absoluta de carteirinha, mas antes de apresentá-lo, eu vou desejar que essa semana seja melhor que a semana passada. Eu espero, de fato, que hoje tenha sido melhor do que ontem e que em cada dia você e a sua família encontrem motivos de gratidão. Como sempre, nós vamos ter três blocos, um convidado para lá de especial, dois debatedores e eu conto muito com a sua participação nas nossas redes sociais. Utilize a hashtag Sem Censura. Aliás, você pode assistir os episódios anteriores que estão disponíveis na íntegra no aplicativo da TV Brasil Play. Já baixou? Você também pode ver nas nossas redes sociais. Então compartilhe e assista sempre que você quiser. E hoje, para participar do programa, nós recebemos o técnico de vôlei e jornalista Cacá Bisocchi e o jornalista da Band, Thiago Kanzler. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E antes de eu apresentar o nosso super convidado de hoje, vamos conhecer um pouquinho. Marcelo Teles Negrão nasceu na cidade de São Paulo no dia 10 de outubro de 1972. Com dois anos de idade, mudou com a família para o Recife, capital de Pernambuco. Aos 11 anos e já alcançando 1,80m de altura, Marcelo resolveu seguir a paixão do pai que jogava vôlei amador de praia. Ele começou sua carreira no vôlei de quadra no Colégio Boa Viagem, instituição pela qual disputou edições dos Jogos Escolares. Aos 14 anos, foi contratado pelo esporte Clube Banespa. Em 1989, subiu para o time adulto com o qual foi campeão paulista, brasileiro e sul-americano. Daí para frente, foram inúmeras vitórias importantes para o Brasil. Marcelo Negrão se tornou um ídolo do vôlei nacional. Em 1992, viveu uma das suas maiores conquistas, o ouro olímpico com a seleção brasileira em Barcelona. Com apenas 19 anos, foi o autor do saque que encerrou a partida contra a seleção da Holanda. No mesmo ano, passou a jogar na Itália pelo time Gabeca. Em 93, foi eleito o melhor jogador do mundo e foi campeão da Liga Mundial de Vôlei. No ano seguinte, foi campeão italiano pelo time Sisley Treviso. Em 2001, o jogador passou a conviver com problemas sérios no joelho e, após algumas cirurgias, encerrou a carreira no vôlei de quadra com pouco mais de 30 anos. Em 2006, migrou para o vôlei de praia, onde obteve resultados importantes. Hoje, Marcelo Negrão é técnico de vôlei profissional e empresário. Para fechar agora, Marcelo, para fechar o ouro, para fechar de vez, Marcelo, sacou maravilhosamente, acabou! É ouro, é ouro! Acabou! É ouro, é ouro, é ouro, é ouro, Brasil! Chupa Holanda! Não fica velho nunca! Boa noite, Marcelo Negrão. Boa noite, Marina. Muito bacana. Primeiro, agradecer a sua insistência. A gente estava sempre, desde o ano passado, a gente estava conversando e, por conta da pandemia, enfim, ficava o programa aí em Brasília, não dava, as agendas não batiam, mas obrigado por você ter insistido tanto e a gente conseguiu hoje estar aqui. É um prazer enorme estar aqui hoje no seu programa com essas duas pessoas que eu adoro demais, são dois grandes amigos meus aí que a gente já conviveu muito em outra emissora, falando de vôleibol, o Cacá, principalmente, trabalhando junto comigo na quadra. Então, fico muito feliz, muito feliz e obrigado pela sua homenagem aí, muito bacana a abertura. A minha felicidade está estampada, daqui a pouco vai começar a doer a bochecha, é um processo, depois você sorri muito, mas obrigada. E aquilo que eu falei para você, né, você é você, com tudo que você fez na sua carreira, mas é um vôlei e o que o vôlei representa para o nosso esporte, e é isso que a gente está em pauta hoje, vamos conversar muito sobre isso. E começa o programa falando sobre esse assunto, né, porque você participou de um momento do esporte que foi um sucesso estrondoso, e o seu nome gigantesco, com todo o merecimento do que você fez na sua carreira. Para quem não viveu a década de 90 e viu o Brasil chegar onde chegou pela primeira vez, o Ouro Olímpico, aquela coisa toda, e o que veio conquistando a partida ali, poxa vida, vale até assistir os vídeos antigos, né, para pegar a emoção que era isso aí. Mas eu queria entender com você hoje, depois de ter vivido tudo o que você viveu, e ter passado por esse momento do Brasil, muito lá em cima, onde quase todo brasileiro, acho que parava na frente da TV para ver um jogo, como é que você vê o momento do vôlei hoje, não só no mundo, como no Brasil? Olha, Marília, eu acho assim, que o vôlei, lógico, teve aquele começo que muita gente conhecia, mas não era tão afeccionado, não era tão apaixonado, que era a geração do vôlei de prata. Depois veio a nossa geração, que é a geração de ouro, que com aquele último ponto, mas todos aqueles jogadores maravilhosos ali, cada um dos melhores do mundo, na minha opinião, na sua posição, explodiu, conseguimos, né, está até aqui a criança que você até pediu, vou trazer aqui, ó. Segura aqui para mim, segura para mim, porque agora... A primeira medalha de ouro, né, na Olimpíada, no vôlei, né, no Brasil está aqui, e depois dessa medalha aí, o vôlei explodiu. Eu lembro de, poxa, não poder andar em lugar nenhum aqui, não poder sair em restaurante, nossa, era uma coisa, virou um, meu Deus do céu, a gente não estava acostumado em momento nenhum que era ser ídolo, a gente não, nós não fomos preparados para isso. Tem histórias até engraçadas, não sei se vai dar tempo de contar aqui, mas histórias de, por exemplo, entrar no shopping e a multidão parar e ser convidado a me retirar do shopping, porque o shopping não estava preparado para me receber. Olha isso, olha, imagina, aqui no shopping, imagina que eu ia imaginar uma coisa dessa, né? Olha, nem o Neymar hoje faz um troço desse de falar. Então, assim, foi uma coisa muito, muito bacana, né? E de lá para cá, o que aconteceu? Lógico que a gente não tem como não falar dos patrocinadores, até então, eu vivia a época, e a gente fala que a minha geração, eu osso, né? E não tinha patrocinador, tinha o pai trocinador, nosso pai, meu pai, que me dava dinheiro para... Imagina, 19 anos, comia que nem um cavalo e, poxa, a alimentação de uma equipe normal, era café da manhã, almoço e janta. Mas eu tinha fome a cada cinco minutos, né? Então, era o meu pai que me dava aquela graninha ali para eu poder comprar um lanche, comprar alguma coisa para poder me alimentar, né? Enfim, e depois daquela medalha, viu que o vôleibol realmente explodiu, aí veio os patrocinadores, veio o Banco do Brasil que chegou e colocou o vôleibol aonde é hoje. Hoje, o vôlei tem uma estrutura que é invejável no mundo inteiro e é copiada no mundo inteiro. Centro de treinamento, onde você treina ali as equipes de vôlei masculina e feminina, e a equipe de vôlei de pré também masculina e feminina. Então, assim, o vôlei hoje está muito bem consolidado no Brasil, mas tinha que ter um começo, né? Tinha que ter um começo. E foi aquele começo ali, né? E graças a Deus eu fiz parte daquele começo ali. E eu acho que ainda dá para ir muito mais, dá para ir muito mais, temos que voltar mais a atenção para o vôlei. Caramba, que esse programa comece a ajudar um pouquinho. Mas é isso, meninos, vou deixar com vocês essa responsabilidade, até porque eu estou achando que o nosso time masculino e feminino está tão entrosado quanto deveria, entendeu? Eles colocaram a barra muito lá em cima. Vamos lá, porque agora cada debatedor vai poder fazer perguntas de até um minuto para o nosso convidado. Cacá, boa noite para você. Qual é a sua primeira pergunta para o Marcelo? Boa noite, Marina, Marcelo, Thiago. Um prazer estar no Sem Censura. Marcelo, 1989. Você, com 17 anos, sai da seleção infantil e juvenil e é convocado para a seleção adulta. A partir daí, você joga no clube e na seleção no juvenil e no adulto. Durante três anos, acho, você não teve quase que férias. Como você viu, na época, esse momento e como você vê hoje? Cacá, olha, eu falando sinceramente, né? Eu, para mim, assim, era muito bom como atleta, era jovem. E eu lembro muito bem de entrar na quadra e sair de um treino, o técnico chega, Marcelo, saia do juvenil e ia para o Marcelo, vai aquecer. Eu falei, não, não vou aquecer, não precisa aquecer, não. Vai lá, aquece, precisa, por causa das articulações. Não, não vou aquecer, o cara não aquece. Eu falei, quer ver? Peguei a bola, dei para o levantador, ele levantou e ataquei, botei a bola no teto, frio. Aí, o técnico, pô, que beleza, então vamos para o treino, né? Só que o que acontece, Cacá? Com o passar do tempo, eu vim a sentir o que era realmente que eu precisava ter aquecido, que eu precisava ter poupado um pouco mais as minhas articulações, tanto que, em 2002, eu sofri uma lesão, uma ruptura total do tendão patelar que me tirou da seleção brasileira com 28 anos. Praticamente, eu me aposentei do vôlei da seleção brasileira. Depois, eu me recuperei, voltei a jogar, mas já não era mais a mesma coisa. Isso em decorrência de realmente jogar em várias categorias ao mesmo tempo. Como eu era muito jovem, Marina, para mim era muito bom, porque eu falava, pô, é o cara, né? Está jogando aqui, está jogando ali, todo mundo quer você jogando no time. Eu me sentia muito bem com isso, mas eu realmente vim sentir o peso de ter jogado em várias categorias mais à frente. Não faria isso hoje se eu fosse técnico de alguma equipe e mesmo tendo alguns jogadores importantes, eu deixaria o jogador para cada categoria ao seu tempo. Mas hoje você fala para os seus alunos. Exatamente. Eu não faria isso hoje, sendo técnico, pegar um jogador que é um destaque, jogar ele em uma categoria, mais uma categoria e, se possível, a terceira. Não. Vai na sua categoria, acabou, você vai para outra categoria, aos poucos, porque isso, ao longo do tempo, pode vir a lesionar. Abraçar o mundo custa caro, né? Isso, isso. Exatamente. Tiago, boa noite para você. Muito obrigada por você ter vindo. Sua pergunta, por favor. Prazer é todo meu, Marina. Um grande abraço a você, a todos aqui. Vocês estão reunindo uma turma que já teve um programa de vôlei juntos, então acho que o nosso transamento está até melhor que alguns times por aí. Eu sou um pouco penetra, né? Deixa eu deixar a bola aqui, senão eu vou ficar abraçada com ela a noite toda. Vamos lá. Marcelo, é um grande prazer estar aqui com você mais uma vez, meu amigo. Eu estive com o Zé Roberto há pouco tempo atrás, a gente fazendo uma entrevista para falar do momento da seleção feminina. E ele lembra de 92, ele fala assim, eu tinha um super time na mão e todo mundo dizia para mim que eu tinha a obrigação de ganhar, mas é muito fácil depois que a vitória veio, essa conquista. Vocês chegaram a Barcelona numa situação de muita contestação, ninguém imaginava que aquele time pudesse terminar a Olimpíada como terminou, né? Olha, Teca, aquela Olimpíada era a primeira de quase todos ali. Éramos muito jovens, eu tinha recém-feitos 19 anos, é uma competição que eu ia jogar pela primeira vez até contra algumas equipes que eu nunca tinha jogado ainda. Entrei muito cedo na seleção, entrei com 17, mas, poxa, jogar contra a Coreia do Sul nunca tinha jogado, jogar contra o Irã nunca tinha jogado, então equipes que a gente enfrentava ao longo da Olimpíada que eu nunca tinha jogado, tinha me assustado muito e tem uma muita história, mas tinha uma história engraçada que foi contra a Holanda, porque nós fomos jogar na Liga Mundial naquele ano antes, que todo ano antes da Olimpíada tem a Liga Mundial e fomos jogar contra a Holanda. E chegando no hotel, poxa Marina, o KK, o Teca, vocês sabem muito bem disso, hoje eu sou um cara alto, considerado a média de altura aqui no Brasil, 2 metros de altura, mas na Holanda 2 metros de altura é normal. É base. É base. O Líbero tem 2 metros de altura. Exato, aí o que aconteceu? Chegamos no hotel, chegou lá no hotel, aí chegam os jogadores, aí a gente faz o check-in lá e tal, quando abre a porta do elevador, aqueles caras 2 metros e 10, 2 metros e 15, eu nunca tinha visto aqui na minha vida. Nós assustamos. Primeira vez você tem que olhar para cima, né? Exato, primeira vez você tem que olhar para cima, aí a gente falou, poxa, estamos numa Olimpíada, vamos jogar contra esses caras, então imagina, a gente não tinha expectativa nenhuma, era mais experiência e o time estava sendo preparado para a Olimpíada que vinha, né? Que era a Olimpíada de Atlanta, né? Mas, enfim, foi um resultado fora do que a gente esperava, né? Você sentiu um pouquinho que eu sinto toda vez, tá? É olhar para cima e falar, caraca, vocês são grandes. É assustador. Nós vamos agora para mais uma rodada de perguntas com os nossos debatedores. Cacá, por favor, a sua pergunta. Marcelo, você teve a presença muito forte do seu pai durante a sua carreira. Como você lidou com isso e como é você hoje com o seu filho jogador? Poxa, boa pergunta, hein, Cacá. Vamos me segurar para não chorar, hein? Não, não, segura não, segura não. Não, não. Assim, o meu pai, ele foi atleta, né? Ele jogou basquete pelo Palmeiras, tanto que eu sou palmeirense, porque vivi escutando Palmeiras, Palmeiras, desde pequenininho em casa, né? E torço para o Palmeiras, embora tenha tido, assim, muito apoio quando fui jogador na época do São Paulo e tal. Tenho o título do São Paulo, torço para o São Paulo e Palmeiras e ir lá em casa é uma mescla grande, porque eu moro perto do Morumbi ali, então meus filhos cresceram ali dentro do São Paulo também, né? Mas, enfim, e o meu pai, ele tem, ele sabia todo esse conceito do que era você ser um atleta, de verdade, do que era você ser um cara dedicado, né? E quando eu estava jogando, na época lá em Recife, ele jogou até os 18 anos, parou porque meu avô foi meu avô militar e meu avô falou, olha, você vai ter que trabalhar, porque na época não se dava muito retorno para o esporte, você vai ter que trabalhar, ele se formou em engenharia mecânica e teve a proposta em Recife, tanto que na abertura a gente colocou ali, né? Com dois anos eu fui para Recife, mas ele queria fazer alguma atividade física e ele começou a jogar, o basquete não tinha, porque imagina, Recife, areia, vôlei de praia, ele começou a jogar o vôlei de praia e nessa daí, ele todo final de semana indo para o vôlei de praia, eu crescendo já com 10 anos, 1,80m, ele falou, esse moleque vai ser grande, vou levar ele para o esporte e ele começou a me levar junto para o vôlei de praia. E eu comecei a jogar o vôlei ali, acabava ali, ele, ó, dá uma manchete aqui, dá um ataquezinho e eu comecei nessa até que me veio uma proposta para o Colégio Boa Viagem, onde eu comecei a jogar, mas quando eu falei para ele, pai, eu quero ser jogador de vôlei, ele falou, você quer ser jogador profissional mesmo? Quero, quero ser jogador profissional, então é o seguinte, eu vou sair para trabalhar e você vai ter que sair para treinar, você não vai poder ficar na cama, isso 13 anos, hein? Você não vai poder ficar na cama, aí, achando que teu sonho vai se realizar assim, você vai ter que ir atrás. Pausa, vocês estão ouvindo isso? Filho, você, está ouvindo isso? Eu tenho um de ontem, presta atenção a partir de agora. Tudo verdade. E aí, o que que acontecia? No Nordeste, quatro e meia da manhã, o sol já está rachando já. Cinco horas da manhã, meu pai levantava, eu lá dormindo, a escola era às sete, mas ele falava, tudo bem, você vai sair às cinco, cinco e meia, você vai correr dez quilômetros, vai fazer exercício na praia, que eu vou te passar aqui, exercício de deslocamento, como ele foi atleta, exercício de deslocamento, exercício de salto, os mesmos movimentos que você faz no vôlei, você vai fazer, vai dar uma hora, uma hora e meia, você volta pra casa, toma banho, toma café e vai pra escola. Aí eu, tá bom, né? Aí eu achei que ele estava brincando comigo, né? O quê? Cinco horas da manhã, o relógio tocava, ele, bora, Marcelo, levanta, eu não saio daqui pra trabalhar se você não sair daqui pra treinar. E começou assim. Aí eu ia, treinava, 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 voltava e fiquei durante muito tempo nessa batida. Até que um dia, jogando pelo colégio, né? Me sobressaía, porque estava muito mais bem preparado do que a maioria da garotada. Dá pra entender por quê? Fui pra seleção pernambucana, na seleção pernambucana você joga representando o estado contra outros estados, e aí nesse torneio, na época, tinha um projeto, que a gente vai tentar falar aqui também, que eu tô meio que encabeçando, vamos ver se dá certo, do Banespa, onde ele chamava a molecada, tinha uns olheiros que chamavam a molecada do Brasil inteiro, um olheiro que era o Luiz, o Kaká conhece o Luiz, Luiz Carlos Pereira, ele era técnico, não é mais técnico hoje, ele me viu jogando e falou, aquele garoto é diferenciado, me chamou pra São Paulo, quando ele me chamou pra São Paulo, eu fui morar numa casa do atleta, da qual tem um Giovani também, eu conheço o Giovani desde os 13 anos, eu e mais 30 atletas, a gente morando na mesma casa, com atletas do Brasil inteiro, e ali, o que que aconteceu? Ali ele selecionava os melhores pra ter um destino maior, que era o time principal, que era o time do Banespa, onde estava o Montanaro, o Amaury, o Léo, que eu conheci também, a da geração de prata, então, o que que aconteceu? O meu pai sempre ali, e todo o treino acabava, pô, pai, eu fiz isso, eu fiz isso, pô, mas por que que você não fez aquilo? Todo o treino, até o último dia que eu joguei, até no vôlei de praia que eu joguei, ele tava lá, pô, por que que você fez isso? Por que que você não fez aquilo? Você tá correndo? Você tá não sei o que, eu falei, tô, pai, tô, já era pai, ele já era avô, ele lá me azucrinando ainda, até o último dia. Impressionante, então, foi um cara que foi excepcional comigo no meu começo de carreira, né, e eu tenho isso com o meu filho, meu filho hoje, o Gabriel, tá jogando, tem o sonho de ser um jogador, e ele tem um espírito, acho que até mais guerreiro do que o meu, Marina, porque assim, eu sou alto, o meu outro filho, o Matheus, tem 15, tem 2 metros, é alto, mas não quer saber de esporte, o Matheus, ele quer ser médico, e tá estudando pra caramba, tá indo bem, tá estudando, e o Gabriel, ele tem 1,90m, então ele não cresceu do tamanho que se pede, né, os pré-requisitos hoje no vôleibol, que eu acho uma besteira, e ele tá brigando de igual pra igual, eu falei, filho, vai ser levantador, vai, não, eu quero ser atacante, eu vou ser atacante, eu não tenho medo dos grandão, eu falei, cara, então, peraí, fiz a mesma coisa que o meu pai. 5 horas da manhã, bora lá. Você não quer ser jogador? Então, é o seguinte, você vai treinar a mais, você vai correr a mais, você vai fazer peso a mais, e o cara tá indo todo dia, ele comprou essa briga. E que orgulho que fica isso, né? Poxa, agora, curiosa pra ver os próximos passos dele. Ah, tomara. Do médico, tenho dúvidas, porque o centro cirúrgico, ele vai ter que fazer um pouquinho assim, que as luzes, mas aí, né, um problema de cada vez. Olha, hoje a gente ainda vai ter o quadro de bate-pronto, onde a gente vai conhecer a opinião do Marcelo Negrão em diversos assuntos rapidinhos, mas agora é a vez do Thiago fazer uma pergunta. Bom, Marcelo, naquela geração de 92, você era o caçula, né? Eu queria saber como é que você foi recebido por aquele grupo, por ser o mais novo, quais eram os trotes que a moçada passou pra você na época, e como é que é a tua relação com esse grupo de 92 até hoje, porque a gente tá completando 30 anos dessa histórica conquista, né? Tinha trotes? Tinha, moço e tinha. É que assim, né, Marina? Hoje em dia, o mundo tá um pouco diferente, né? Não pode ter apelido, não pode ter brincadeira, tá meio, né? Mas no meio do esporte a gente tinha isso, né? E tinha os trotes. Eu passei por todos os trotes, vocês podem imaginar. Desde raspar e careca, raspar uma sobrancelha, né? Mas o pior de todos, não era o pior, mas era o que tinha que ser, né? Era o pai do dia. Você sabe o que era o pai do dia? Não. O pai do dia era o seguinte, você era responsável por tudo que acontecia na vida da seleção brasileira. Então, tem os horários que você tem que seguir, ó. 9 horas da manhã começa o treino, 8 horas da manhã é o café da manhã, 1 hora é o almoço, 3 horas da tarde é o lanche, 5 horas é o treino de novo, 8 horas da noite é a janta, 11 horas, 11 horas descanso. Eu era encarregado de fiscalizar todos os atletas, ver se todo mundo estava uniformizado, ver se estava todo mundo direito, todo mundo tinha que chegar no horário, tinha que limpar as bolas, mais de 50 bolas, você tinha que limpar, calibrar, passar um querosene na bola para a bola ficar com couro, dar uma qualidade melhor no couro. Carregava todos os materiais da seleção brasileira, isso a gente bota carrinho de bola, todas aquelas bolas, a mala do técnico eu tinha que carregar, na época era o Bebeto, tinha que carregar a mala do técnico também, enfim, eu tinha que fiscalizar tudo, ver se a rede estava na medida certa, limpar, passar um pano com água, né, um molhadinho ali na quadra, limpar o chão, tudo isso era a minha obrigação e detalhe, eu era o titular. Nossa, eu sei que a Priscila e o Vitor, que são produtores do programa, estão se sentindo muito próximos de você nesse momento, porque eles tiveram que fazer tudo isso também, entendeu? Algo parecido. Mas assim, o pessoal me adorava e até hoje, nós tivemos recentemente uma homenagem lá em Brasília dos 30 anos e encontrei lá os meus amigos, até hoje, eles me tratam ainda como se eu fosse o mais novo, né? Tem essa amizade até hoje? Tem, 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 realmente se criou um vínculo, uma amizade muito grande, um carinho e um respeito muito grande, cada um tem a sua vida, mas se algum deles ligar para qualquer um de nós, se tiver precisando mesmo, a gente para o que está fazendo e vai ajudar. É impressionante. Tudo bem que você, de vez em quando, saiu na porrada, na briga, né? Não, não, briga, briga, nunca saímos não, a gente se cobrava dentro de quadra. Dentro de quadra, arrumado. Dentro de quadra, a gente se cobrava, mas fora não, fora todo mundo amigo. Está tudo certo. A gente vai para mais uma rodada de perguntas, Cacá, por favor. Marcelo, a gente fez parte de uma geração que muita gente não faz ideia, né? Do que foi aquela loucura da tietagem acompanhando. Muitas vezes a gente deixou hotéis, né? A comissão técnica saía pela porta da frente para vocês poderem sair pela porta de trás sem ter o assédio. Você era quase adolescente naquela época e a maioria das torcedoras eram adolescentes também, né? Histéricas, né, Cacá? Como que você se sentia? Porque você, na verdade, tinha a mesma faixa etária praticamente delas ali, né? Deles também. Olha, Cacá, é assim, eu vou dizer para você a sinceridade, né? Olhando para a câmera ali, eu aproveitei muito pouco. Nossa, eu achei que a frase era outra. Eu aproveitei, pá, cão. Não, eu aproveitei muito pouco, eu deveria ter aproveitado mais em relação a isso. Eu era muito tímido, né? Tinha vergonha de falar, vergonha de conversar com as fãs, com as tietes ali. Eu me sentia, né, um pouco acuado, meio com medo e tal. Aos pouquinhos eu fui, lógico, fui me soltando, mas logo na sequência eu comecei a namorar muito cedo e aí falei, poxa, né, não é certo as fãs. Então, procurava manter um pouco mais de distância das meninas ali. Não que eu me arrependo dos namoros e tal, mas assim, poderia ter aproveitado um pouco mais essa fase aí de dar mais atenção, né? Hoje, como técnico, eu vejo as fãs chegando perto dos jogadores e falam, não, cara, vai lá. Dá atenção, tira foto, abraça, dá um beijo nelas. Não tem problema nenhum, não. Isso aí vai ser bom pra você um dia quando você relembrar e tal. E eu era um cara muito, muito quieto, mas peço até desculpa a algumas fãs hoje, imagina, passado 30 anos, era o meu jeito, entendeu? Eu era muito tímido, então não aproveitei. Mas assim, a gente sabia que era loucurada. Nossa, era uma coisa impressionante. Gente, é muita história, é muita história. Eu lembro de umas jogando, acho que em Salvador, assim que o avião desceu, elas invadiram a pista de avião. Invadiram a pista. O piloto baixou o avião e parou, porque invadiu. Aí a polícia tentando tirar não conseguia, subindo, tentando subir pela asa do avião. Era uma coisa absurda pra tentar ver a gente. Olha, Marina, eu vou te falar, era uma coisa incrível. Jogando lá em Salvador, o ônibus do treino chegava pra treinar, elas invadiam o ônibus, o ônibus chacoalhava, algumas delas se penduravam na janela, o ônibus começava a andar. Aconteceu até alguns acidentes de machucar a perna, cair, era uma coisa absurda. Aqui também no Ibirapuera era a mesma coisa. O ônibus era lotado em volta e elas se penduravam na janela pra gente tentar puxar elas pra dentro do ônibus, era um absurdo. Caramba, um pouquinho envergonhado. Eu sou fã pra caramba, eu tô um pouquinho envergonhada, mulherada. Não é assim que a gente faz, não, pelo amor. O que a gente quer com isso? Sei lá. Tiago, agora a sua pergunta. Marcelo, a gente sabe o peso que tem essa conquista dessa medalha que você carrega com você, o peso esportivo que isso teve pra época, por tudo isso que você tá relembrando pra nós. Eu queria que você tentasse traçar um paralelo do que representaria conquistar isso hoje, porque você chegou a declarar em algumas entrevistas a diferença financeira que se vir no vôlei de hoje pro passado, com questão de redes sociais, de patrocinadores. O que isso poderia representar na tua vida uma conquista de medalha se ela fosse hoje? Nossa, eu acho que eu estaria milionário. Fazer o que eu consegui fazer na quadra individualmente, né? E depois, junto com aquele grupo, todos estaríamos milionários. Não posso reclamar, tá? Mas assim, é uma diferença brutal, né, Teca? Acho que o que o Pelé fez na época dele, né, se ele fizesse isso hoje, imagina, é uma coisa absurda, né? Então, a gente, assim, o Brasil não tava preparado, né? A gente não imaginava que fôssemos ser campeões olímpicos. A gente não tava preparado pra ídolos. A gente tinha muito pouco ídolo aqui no Brasil, né? Eram sempre jogadores de futebol. Na sequência, apareceu o Ayrton Senna, que pra gente já era uma coisa, um fenômeno. E quem não era fã do Ayrton Senna, né? E aí, depois, veio o vôlei, esses garotos do vôlei, né? Então, a gente não tava preparado. Então, a gente não sabia, Teca, juro pra você, o que era a palavra patrocínio. Não sabia o que era isso. O que é você ter um patrocínio? Ah, é uma marca que vai te dar uma grana e ainda vai te patrocinar com um produto. Eu não sabia o que era isso. A gente não tinha patrocínio. Cada um comprava o seu tênis. Depois começou a aparecer tênis de graça. Começou a aparecer marcas de roupa, assim, dando roupa de graça. Tava acostumado com isso. É muita fartura. Isso, imagina hoje. Se fosse hoje, no mundo que é hoje, com redes sociais. Poxa, você faz um post aqui, vale não sei quantos. Pessoas vivem hoje, né, das redes sociais. Então, meu Deus do céu, seria um mundo, né, se estivesse explodindo hoje o vôleibol, e eu fazendo aquele último ponto e sendo, né, uma das referências. Jú! Ave, Maria! Bom ano! Ganhando de novo da lana, né? Eu comecei o bloco assim, termino também. Porque agora a gente vai pro rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente tem mais comentários, mais perguntas pro nosso super convidado, Marcelo Negrão. Então saia daí! Mais alta, mais alta. Isso! Vamos lá, retomando o fôlego. O vôlei é um esporte coletivo, né? Então assim, imagina, quando você tá no esporte individual e você erra, é com você. É ali. Não tem quem culpar, o resultado é seu. Mas quando você tá no coletivo, o cara tá moscando ali do lado, teve preguiça, algo tá acontecendo fora ali que não é do seu controle. Ou quando você erra e você percebe que você impactou o coletivo, como é que você aprendeu a lidar com o erro? Então, Marina, é uma pergunta muito boa, né? Uma das coisas que aconteceu comigo, assim que eu parei de jogar, e todo mundo, a maioria dos atletas, né? Mas uma boa parte, quando para de jogar, porque já tá vendo que vai parar de jogar, procura se especializar no esporte, porque já tá prevendo uma carreira como técnico, né? Eu não quis isso pra mim no começo. Porque eu sabia que eu ia ter que lidar com o erro dos meus atletas, e eu com o erro, eu era muito chato, comigo mesmo, né? Eu morei na Itália, cinco anos, morei em Roma, uma cidade, poxa, maravilhosa, histórica, né? E morei no Japão, também um ano jogando lá. E eu vou falar pra você, eu não conheço nada direito. Por quê? Acabava o treino, acabava o jogo, eu ia me ver jogando as estatísticas, o que que eu errei, eu lembrava de todos os momentos, impressionante, de tudo aquilo que eu errava, no momento que eu errei, o porquê que eu errei, que eu não podia errar mais. Só que eu era tão agoniado que eu não esperava, porque o normal é você jogou um dia, no outro dia você descansa e vai treinar no outro dia, é o normal. Eu ia treinar naquele dia, ou dependendo se o jogo é numa sexta-feira, você tem o sábado e o domingo pra descansar, né? O técnico dava o sábado e domingo. Eu ia treinar sábado e domingo, eu tinha um colete de 10 quilos que eu botava aqui e saía correndo, subindo na arquibancada, pedia pro rapaz que cuidava do ginásio, acende as luzes do ginásio no dia seguinte, pegava o carrinho de bola e ficava sacando, ou ficava atacando e ficava tentando fazer alguma coisa de exercício pra não cometer os mesmos erros. Então eu ficava muito mal, dormia com a cabeça pesada. A minha mulher, que já tá comigo há 26 anos, sabe, sofreu muito em relação a isso, porque, imagina, morando na Itália, morando nos melhores lugares, cidades do mundo, e eu não conhecia, ela ficava indignada. Ela falava, mas você não vai sair, vamos conhecer, vamos... Falei, não, não joguei bem. Quando jogava bem, ficava feliz, mas falava, pô, mas vai ter outro jogo, vai ter um cara que vai querer me marcar, eu tenho que me preparar, ganhei e fui realmente campeão italiano, considerado um dos melhores estrangeiros na época, isso pra mim foi muito bom, mas eu era muito Caxias, muito Caxias, eu não sabia lidar com o erro, com a derrota, ficava me cobrando demais, 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 porque assim, Marina, eu não sei se o Cacá também pode explicar até um pouco isso aí, vamos ver se dá tempo, né, eu era oposto, e o oposto é o cara que carrega o time nas costas, se você tem, isso é na minha opinião, né, se você tem um oposto excelente, você pode ter um levantador mais ou menos, você pode ter um central mais ou menos, mas se esse cara é excelente, o oposto, ele carrega o time nas costas, se você tem um excelente levantador, um excelente ponteiro central, mas você tem um oposto fraco, médio, esse time vai ter problemas. A conta não fecha. E eu era o oposto, eu cansei, juro por Deus, por tudo que é mais sagrado, eu cansei de receber agradecimento de companheiros, de pessoas da comissão técnica, de falar, pô, obrigado por você ter ganho esse jogo, porque aí ganhava um bicho, eu tava precisando pagar essa conta, eu ia lá e falava, não, deixa comigo, manda todas essas bolas pra mim, eu lembro de um jogo, indo pra uma final, que o tiebreak de 15, eu fiz 13 dos 15. Nossa senhora! Obrigada, a gente agradece. Era o diferencial, entendeu? Então eu não sabia lidar com o erro, né? Olha, vou aproveitar essa pausa para mostrar uma coisinha que chegou aqui pra você. Olá, pessoal, eu sou o Talmo Oliveira, campeão olímpico em Barcelona, 1992, e agora, dia 9 de agosto, nós completaremos 30 anos dessa grande conquista. E hoje eu queria mandar um abraço ao meu amigo Marcelo Negrão, um ícone do esporte brasileiro, onde, naquele último saque, fez o último ponto onde nós conquistamos o primeiro ouro olímpico em esportes coletivos. Nós temos grandes histórias e eu queria só agradecer pela amizade que eu tenho com o Marcelo Negrão. Nós que, no Campeonato Sul-Americano, que dava classificação para as Olimpíadas, nós estávamos no time reserva e entramos, viramos o jogo no Sul-Americano contra a Argentina. Então, eu guardo isso aí com muito carinho, com muita alegria e saber que eu posso contar sempre com esse cara aí, que é muito especial e tenho certeza que ajuda tantas outras pessoas a crescer com o voleibol, a crescer como ser humano. Então, Marcelo, grande abraço aí pra você, tá bom? Até com Deus! Que gostoso! É aquilo comprovando o que você falou, dessa amizade que está aí desde então. O Talma, a gente chamava ele de retrovisor, né? Falando de apelismo. Por quê? Retrovisor, porque ele adorava levantar a bola pra trás. Então, ele tinha o espelhinho aqui pra trás e levantava muito bem pra trás, né? Que sensacional! Um grande amigo, um grande amigo. Como todos, o carinho que eu tenho por todos eles é enorme, enorme, enorme. Olha, agora nós vamos passar a palavra para os nossos debatedores, porque eles vão ter mais tempo para fazer perguntas e vão poder fazer considerações sobre a resposta do Marcelo. Começo com o Cacá. Por favor, a sua pergunta e você tem dois minutos. Marcelo, 92, aquela seleção chega em Barcelona, né? Um pouco desacreditada. Conquista o ouro de uma maneira espetacular, inquestionável a conquista do Brasil. O ano seguinte, a mesma seleção é campeã da Liga Mundial e para de conquistar títulos importantes. Uma seleção que revolucionou a forma de jogar voleibol. Você cruzava com o Carlão fazendo meio, mas você não fazia meio, você às vezes bloqueava no meio. E os adversários não conseguiam entender como é que a seleção jogava daquela forma, de uma forma tão veloz também, né? Eu lembro que as combinações suas com o Maurício eram como se fossem bolas de rede. E a verdade é que aquela seleção parou de vencer. Venceu os sul-americanos, mas os torneios importantes não conquistou mais nada. Recentemente, numa live, você comentou que o foco que tinha dentro de quadra até 93, tinha saído um pouco de dentro da quadra. Eu queria que você explicasse isso para a gente. Bom, Cacá, realmente isso aí que você colocou é verdade, tá? Éramos um time que tinha um foco muito grande, tinha uma união muito grande, mas toda a seleção brasileira tem a fase de renovação, né? E quando surgiu essa renovação, esses nossos companheiros que a gente sempre falou, né? E acredito eu que a palavra família no esporte surgiu, acho que depois daquela medalha de ouro ali na Olimpíada, porque depois veio a família do Bernardinho, a família do Escolare, né? No futebol, porque a nossa geração, a nossa turma ali de 92, era realmente uma família. A gente tinha ali 12 jogadores e a gente sabia que seis jogadores jogavam, eram poucos jogadores que entravam no nosso lugar ali e os reservas são jogadores que aceitavam estar como reserva, mas ao mesmo tempo eles davam o gás no treino, ajudavam a gente no treino, mas sabia que na hora do jogo era a gente que ia jogar e eles aceitavam aquilo de bom grado, sem reclamar, sem querer derrubar o companheiro à frente, muito pelo contrário. Então a gente tinha dentro da seleção brasileira um esquema de jogo, um esquema de parceria, de amizade muito grande, que é o que vai, inclusive o Talmo falou, e o Talmo era um dos reservas ali naquela geração, de aceitação e de bem-estar muito grande dentro daquela geração ali. Quando a partir do momento se trocou a geração, vieram outros jogadores, esses jogadores que chegaram viram que realmente era importante jogar. Quem ia ficar conhecida é quem estava jogando. E começou a surgir uma competição muito grande, que é o natural, mas é uma competição que dentro de uma seleção brasileira, na minha opinião, quando o técnico determina quem joga, os que não vão jogar tem que esperar uma oportunidade, mas que aconteça da maneira natural. Uma lesão, o jogador realmente jogando muito mal, você entra, substitui aquele jogador e ali você ganha o seu espaço. Mas caso contrário, você ir num amigo, olha, não levanta muito bem essa bola para ele que eu estou tentando pegar o lugar dele. Nossa Senhora! Não... Exatamente. Então, começou a acontecer certas coisas que a gente ficava sabendo. E começou a se criar alguns climas dentro da seleção brasileira que o técnico não tem como resolver isso. Isso é coisa... A gente diz, são os peões ali que estão ali trabalhando, então é entre a gente ali e o clima começou a não ficar muito bom. Tanto que com quem assistia um treino nosso, eu olhava assim e falava, meu, isso aqui está parecendo uma final olímpica, cara. Era um querendo pegar o lugar do outro o tempo inteiro. E aí, na verdade, você precisa jogar contra um russo, contra um cubano. E eu tinha inimigos atrás e eu tinha inimigos na frente. Então, a coisa começou a ficar muito individualizada. Cada um, peraí, eu vou me fechar aqui no meu canto. A turma que está jogando ficava nos seis primeiros bancos da frente do ônibus, a outra turma ficava lá para trás e começou a haver um certo desequilíbrio, uma certa desunião que eu hoje, como treinador, eu sei o que é e como é difícil você ter um grupo homogêneo ali, unidos, todos juntos com o seu objetivo. É muito raro, muito difícil isso acontecer. E eu passei por isso. Por isso que eu estou falando aqui. Eu sei o que é um grupo que realmente está pensando, está todo mundo se ajudando. E um grupo que tem tudo. Não falta condição. Como eu falei antes, teve apoio já. O vôleibol se transformou em relação ao que era. Tinha tudo quanto era apoio. Tinha patrocinadores. Jogadores tinham patrocínio. Virou outro mundo o vôleibol naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, não tinha o que era mais importante, que era a união. E aí não dava certo. Desculpa te interromper. É que eu preciso passar para o Cacá, que tem um minutinho para comentar as suas palavras. Vai lá. Então, Marcelo. E hoje, como você falou, na função de técnico, você aprendeu com isso. E como é que você lida com o teu grupo? Você tem um minuto agora, Marcelo. Cacá, nada melhor. Nada melhor do que um belo churrasco. Para a gente estar sempre unindo os caras, entendeu? Você tem que tratar os jogadores dessa maneira. Você tem que unir. Você tem que fazer com que o jogador conheça um pouco mais da vida do seu companheiro ali. Não só dentro de quadra. Conheça um pouco a família do seu companheiro. Conheça um pouco a história do seu companheiro. História de vida. E isso a gente só consegue fazendo hoje aqui no Brasil um churrasco. Na Itália é uma pizza, né? Então, você vai sair para comer uma pizzada com jogadores e ali começa a se criar um clima, começa a se criar uma equipe. Então, é unir esses caras ao máximo. Ao máximo. Por quê? Treinar vai treinar igual todo mundo. Ralar vai ralar igual todo mundo. E todo mundo faz isso da mesma maneira. Mas o grupo é o diferencial. E a gente tem que unir. E é nesses eventos que a gente acaba unindo mais a equipe. Tiago, chegou a sua vez de fazer uma pergunta. Lembrando que você também tem dois minutos. E, por favor, convida a gente para o churrasco, né, Tiago? Pode deixar. Vamos armar esse churrasco, sim. Marcelão, em 2012 eu tive a oportunidade de viajar para a cobertura da minha primeira Olimpíada e você fazia parte da equipe e a sua primeira viagem como comentarista para retornar a uma Olimpíada agora como comentarista. Para mim foi muito gratificante poder estar naquele avião com uma equipe tão bacana, com tantos ex-atletas, tantas pessoas importantes para vivenciar a primeira edição de Olimpíada da minha carreira. Eu queria saber como é que foi a sua transição e como é que você se preparou e encarou esse desafio de deixar de ser um jogador e passar a ser um comunicador, levando a tua experiência para analisar o momento das seleções, o momento das equipes que disputavam aquela edição de Jogos Olímpicos. Tiago, foi difícil. Foi difícil porque, assim, TK, eu me via jogando ainda, né? Eu tinha recém parado de jogar e eu via alguns erros e a vontade que eu tinha parece que eu queria estar lá dentro para jogar e resolver o que estava acontecendo. E é agoniante, cara. É desesperador você ficar do lado de cá vendo. E uma coisa que é bacana, que na televisão a gente consegue ver todos os ângulos. Então você já consegue mais ou menos imaginar. E, ao mesmo tempo, eu imaginava que se eu estivesse lá, aquilo que eu estou vendo fora de quadro eu poderia estar fazendo. Então é desesperador, é desesperador. Mas aí, enfim, você acaba lembrando da realidade. Muitas coisas que foi bacana, eu conseguia. Quando eu encontrava alguns jogadores, eu dava uns toques, falava, olha, eu estou vendo na televisão que está acontecendo isso, está acontecendo isso. Os caras, pô, Marcelo, obrigado pelo toque aí. Então, enfim, tentava ajudar de alguma maneira, né, cara? Mas faz parte do processo, todo mundo chega nesse momento aí de parar. E sempre foi muito bacana. Eu adoro demais. Hoje a gente, né, está junto aí quando tem as Olimpíadas aí. É muito bacana, muito gratificante. Agora com um pouco mais de calma, né? E é bom te ouvir, vou dizer isso, que é bom te ouvir. Tiago, você tem agora um minuto para comentar as palavras do Marcelo. E eu quero ver se ainda dá tempo nesse bloco de eu falar de um projeto novo que está vindo aí, Marcelo. Então, Tiago, por favor, comente. Bom, vou aproveitar então para lembrar da Rio 2016, que foi um momento extremamente emocionante para todos nós, com a conquista do ouro da seleção masculina no último dia de Jogos Olímpicos. E mais do que a gente viver aquilo no Maracanãzinho, o Negrão, lembro que se emocionou muito na transmissão, depois você teve a oportunidade de descer para a zona mista, onde acontecem as entrevistas, junto com a Virna. E nós três juntos pudemos entrevistar o Serginho se despedindo da seleção, o Bernardinho se despedindo da seleção, o Bruninho chegando naquele ouro olímpico, que acho que foi um momento também muito marcante para todos nós. Ah, ali foi uma emoção grande, né? Principalmente com o Serginho, que a gente vinha sempre conversando, ele é praticamente da mesma idade que eu tenho, a diferença é que ele é livre, então ele conseguiu estender mais a carreira dele, e do jeito que estava, né? Porque a Olimpíada é uma pressão muito grande, e o Brasil não estava vindo muito bem. E, de repente, deu aquela reviravolta, como eu falei, o grupo se fechou, o grupo, de novo, se fechou no vestiário, e eles viram, cara, não depende mais do treinador, não depende de ninguém aqui, né? Não está faltando nada para a gente, a gente só precisa se unir e ir para cima dos adversários, e foi o que aconteceu. Então, foi um momento muito bacana, e eu sabia do que estava acontecendo nos bastidores, então me emocionei por aquela reviravolta deles ali, que foi, nossa, foi sensacional, né? Nossa, só de ouvir de você falar, Tiago, eu já arrepiei, porque eu já lembrei daquilo. E eu não sei, dá para eu fazer a perguntinha para o Marcelo? Ok, Marcelo, você está com um projeto novo, conta rapidinho para a gente. Bom, eu comecei com um projeto na minha vida com o Banespa, onde eram garotos que jogavam no Brasil inteiro e tinham os olheiros, e aí dava essa condição desse garoto um dia se tornar um jogador, e eu recentemente fechei um contrato de parceria com o Mackenzie, a faculdade Mackenzie, onde a gente vai tentar implementar o vôlei, categorias de base e o vôlei profissional. Mas com o intuito do quê? Se aquele garoto não se tornar um atleta, ele vai ter condição de estudar e se tornar um cidadão decente. Então, é esse projeto que eu estou envolvido. É lógico que, como tudo, precisa do apoio de patrocinadores, e eu já estou no mercado aí, correndo atrás. E, enfim, eu estava querendo te dar essa notícia aí, quando chegasse aqui no programa. Então, a gente está correndo atrás aí, o pessoal do Mackenzie está bem aplicado ali para a gente conseguir virar esse projeto aí. Gente, pega dois nomes gigantes, Marcelo Negrão e o Mackenzie, por favor, se você está assistindo, não vai perder essa oportunidade. Vamos buscar isso e te encontra por Instagram, qual o contato que eu acho que você tem? Sim, Instagram, pode ser, arroba Marcelo Negrão Vôlei, eu vou estar, enfim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum contato. Mas o importante é o seguinte, Marina, é mudar vidas. Mudar vidas. Mudar vidas, entendeu? Esse é o principal objetivo do projeto. Que legal, parabéns, Marcelo. Doida para ver o resultado. Ah, e ó, antes do intervalo, tem mais uma mensagem aqui para você. Tá bom. Tio, você é, mano, uma pessoa maravilhosa. Gosto muito de você. O que fala de você? Um pai maravilhoso, né? Uma pessoa muito boa. Inspiração de pessoa, né? Jogador e pessoa mesmo. Pô, não tem o que falar de você. Você é uma inspiração para mim, para o Gabi, para o Mackenzie, seus filhos para mim, para o Rafa, né? Porque a gente, todo mundo, você é um pai para mim. E eu tenho muito o que aprender com você. Eu adoro você. E tenho certeza que todo mundo gosta, porque você... Você é você, tio. Não tem muito o que falar de você, né não? E é isso. Vou mandar um beijão aqui para você. Um abraço. E falou. Você é você. Você é você. Com essa frase, um beijo para você. Eles são dois gêmeos exatamente idênticos. São os dois melhores amigos dos meus filhos. Cresceram juntos, pequenininhos, né? E são amigos até hoje, né? E eu trato eles como filhos também. Então, a minha mulher é de Curitiba e todo final de ano e todas as datas que a gente consegue estender, a gente vai para lá. E aí eu sempre levo eles juntos, né? Então, é... É paizão também. Nossa, é bacana demais. É muito bacana. Olha, último intervalo, mas a gente volta muito rápido. A gente vai fazer uma sessão de perguntas e ainda vamos ter um debate pronto com o nosso convidado especial, Marcelo Negrão. Voltamos já já. Bem-vindos de volta ao Sem Censura. O assunto de hoje é esporte, mais especificamente vôlei. E o nosso convidado é o jogador Marcelo Negrão. Marcelo, é assim, você viveu uma fase... Você começou no esporte, seriamente, com 13 anos. Você sente que você perdeu uma parte da adolescência e amadureceu muito rápido? Total. Total. Perdi todos os bons momentos com os amigos, festas, aniversários. Assim, né, Marina? O meu filho quer ser jogador e eu falei para ele tudo de bom e tudo de ruim. E tem que ser bem claro. Então, eu falei para ele, olha, você não vai ter o de ruim, você não vai ter final de semana, você não vai ter festa de aniversário, você não vai ter festa de casamento, você não vai ver filho nascer, tudo isso aconteceu comigo. Estava jogando, me dedicando ao esporte, não tem como, né? E a adolescência, então, aquela fase de sair com os amigos na balada, esquece. Você vai ter que estar descansando, porque você tem jogo no dia seguinte, você vai ter que acordar cedo, porque você vai ter treino no dia seguinte, enquanto os seus amigos, enquanto você está, né, aquele negócio, você está saindo para o trabalho e eles estão chegando na balada. E você vai ter que aturar isso, né? Então, assim, perdi realmente, mas eu não me arrependo, Marina, não me arrependo de nada. Acho que para mim foi muito gratificante. O que você fez traçou uma carreira que te traz aqui hoje. Foi muito gratificante. E a gente fica tão feliz com essa dedicação. Olha, última rodada, rapidinha de perguntas para os nossos debatedores. Cacá, por favor. Você é muito adolescente, jovem, deseja sair do país para tentar fazer um curso, uma carreira. Agora, não adianta só ir, né? Tem que ir vencer. E você passou por isso. Você foi e venceu. O que você daria de sugestão, de conselho para esse adolescente, esse jovem que está buscando isso? Cacá, vá, vale a pena ir. É outro mundo, outra língua, outra cultura. Isso como pessoa vale muito a pena. Mas vá com vontade. Não vá para se acomodar. Vá esperando que as pessoas vão puxar por você. Vá você também querendo se dedicar. Não espere, sabe? Poxa, é frio. Vou estar lá, menos 30 graus ali, que acontece num frio, inverno pesado. Ai, não vou levantar, porque no Brasil... O que levanta, cara? Não vai ter jeito. Bota 300 roupas por cima e vai para o trabalho, entendeu? E vai correr atrás. Não fica esperando. Assiste Rock Balboa, porque no primeiro filme ele estava menos 2 e foi correr com aquela roupinha marromena que ele estava. Tem muito isso mesmo, Mariana. Não adianta. As coisas acontecem. As coisas da nossa vida podem acontecer desde que a gente comece a correr atrás. Tem que se dedicar. E é isso. Tem que se dedicar. Não tem nada. Tem um custo. Você quer o resultado, você tem que treinar para isso. Tem que se dedicar para isso. Lá fora, e o Cacá falou bem, vale a pena. Vale a pena. É uma experiência sensacional. Vale a pena. Vá para Roma e não conheça a Roma de tanta dedicação. TK, por favor. Bom, você falou de tantas experiências. Se provar, você teve um quadro chamado Somos Ouro na televisão em que você provou outros esportes. O Marcelo, ele visitava as seleções, visitava outros atletas para poder participar, disputar aquelas modalidades. Eu queria que você contasse um pouquinho quais foram as mais inusitárias. Arrasou no boliche. Qual que você sofreu mais? Eu imagino. Qual era a mais conta para nós? Você levantou uma bola aí bacana, hein? Cara, foi um quadro muito bacana que a Band me ofereceu, o Band Esportes me ofereceu, que era assim, era justamente dar espaço para outras modalidades. Só que o diferencial é que eu sendo atleta, ex-atleta, o atleta ele conseguia se abrir um pouco mais comigo e falar coisas que ele não falaria para um jornalista, por vergonha, enfim, a nossa linguagem era a mesma. E o diferencial é que depois de entrevistar ele, eu tinha que fazer a modalidade daquele atleta. Aí é que veio o barato, pelo amor de Deus. Onde você sofreu e o que foi melhor? Eu sofri em quase todos. Marina, eu falava para os caras, não é porque eu fui atleta, que todo mundo fala, o cara é atleta, ele consegue fazer tudo. Não consegue, não. Vai no judô. Não, então, eu fiz judô, pelo amor de Deus. O cara me derrubou, eu fiquei tonto ali, entendeu? O pior de todos para mim, não sei se é isso que você ia falar, foi os saltos ornamentais. Saltos ornamentais? Saltos ornamentais, cara. Me botaram na plataforma lá em cima, falaram, agora pula. Eu falei, não vou pular. Não pula. Aí foi amaldecendo, chegamos lá de, sei lá, 2 metros, 3 metros. Pula. Falei, cara, eu demorei horas, viu câmera. Marcelo, pelo amor de Deus, tem que ir embora. Pula, eu não vou pular. Aí, tá bom. Aí foram lá, neguinho, eu pulei. Quando eu pulei, quando eu desci, quando eu levantei assim, o cofrinho apareceu, e o cara pá, no meu cofrinho ali. Eu paguei mó mico. Aí eu cheguei, meu filho, no outro dia, na escola. Pô, papai, os caras viram o teu cofrinho na televisão. Eu achei que fosse um hug. As meninas deram um técnico nele, jogaram ele longe para o chão ali também. O salto com vara, com a Fabiana Moura. Cara, mas... Olha só. Olha só o tamanho. O técnico, eu não lembro o nome dele, né, Nelson? Você tá bom? Isso, Nelson. Pô, Marcelo, você vem aqui e tal, engata ali, beleza. Aí eu fui. Corri, corri, corri. Quando eu engatei, quando eu subi, eu não consegui. Ele meteu a mão na minha bunda aqui, a sangue, e empurrou. Gente, eu não vi isso. Eu precisava ter assistido. Mas, ó, vou pausar essa bagunça. Eu paguei muito mico nesse coa, mas, ó, eu me demetia. Ó, chegou o momento do nosso debate pronto. Eu vou fazer perguntas rapidinhas para o Marcelo, que vai respondê-las em poucas palavras. Marcelo, o que significa para você o som de uma bola batendo no chão da quadra? Boas recordações. Já quis atravessar para o outro lado da rede e chegar a vias de fato com algum jogador adversário? Várias vezes. Chegou, não? Qual foi o time que mais te infernizou mental e fisicamente? Bom, duas perguntas meio, vou tentar rápida, vai. Mental Estados Unidos, fisicamente Cuba. Ai, Cuba. Ok, as meninas também sofreram horrores. O que você reclamava de como fazer como jogador e hoje como técnico você pede para os seus jogadores? Eu reclamava muito da parte física, da parte da corrida. Eu odiava correr, eu não gosto de correr, é impressionante como eu tenho dificuldade para correr. Então, corrida era uma coisa que eu sofria muito, mas hoje o jogador já não corre mais. Mas a parte física é importante. Você já chorou em algum filme? Qual? Ah, eu lembro, vários. Ah, Titanic era um, vou botar eu aqui, vai ganhando um filme. Você vai chorar já, calma? Titanic, eu já chorei. Tá legal. E qual que é a importância da torcida no vôlei? A torcida é o, vamos dizer, vai, eu não digo o sétimo, porque o sétimo você tem ali o líbero, tá entrando o tempo inteiro ali, mas é um jogador importante que pode vir a mudar o resultado de uma partida. E pode, inclusive, tirar o foco do adversário durante a partida também. É importantíssimo a torcida. Poxa, que legal, muito bom. Tava lá torcendo, fiz parte daquele ponto também. E olha, antes de encerrar o programa, temos mais um depoimento para você. Vamos assistir. Oi, papai, tudo bem? Cara, tô passando aqui pra mandar um beijo pra você aí nessa entrevista, no programa, falar que eu te amo muito, que você é a melhor pessoa que eu já conheci na vida. Beijo. Desse ângulo não dá pra saber a altura dele, né? Mas é lá, sim. Mas é um guerreiro, é um guerreiro, é um guerreiro, é um guerreiro e vai vencer. Olha só, torcida do pai, torcida nossa também. Ó, vou pegar minha bola pra fazer esse encerramento aqui, que eu tô tão feliz de trazer ela pro programa hoje. Porque pra encerrar o programa, eu vou dar um tempinho pra vocês fazerem uma consideração final. Comece com você, Cacá. Queria agradecer a participação e agradecer o Marcelo Negrão, porque se hoje a gente tem o voleibol em que eu pude trabalhar, é por causa também dele. Muito bem, muito obrigada. Cacá, por favor. Bom, eu só queria agradecer o convite de vocês pra participar. Pra mim é uma honra, é uma grande oportunidade de a gente reunir esse trio novamente. São pessoas que, mais do que colegas de trabalho, se tornaram amigos por anos, a gente fazendo programas sobre voleibol. Me ensinaram muito sobre vôlei também e é um prazer dividir mais uma vez um programa com vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Estendo aqui o meu agradecimento a vocês. Marcelo, meu querido ídolo. Por favor. Eu agradeço o convite. Valeu a pena, realmente, vim aqui. Desejo pra você toda a sorte do mundo. A esses caras aí, são meus amigos. O Cacá fez parte da minha história também como jogador. A gente só tem a agradecer. Só agradecer. Na minha vida, só é gratidão, Marina. Só gratidão a Deus e a tudo. Muito obrigada. E com essas palavras do Sem Censura, fica por aqui. Agradeço muito a companhia do nosso super campeão, Marcelo Negrão. Dos nossos debatedores, o técnico de vôlei, jornalista Cacá Bisoc e o jornalista da Band, Thiago Kanzler, TK. Muito obrigada. A nossa intérprete de Libras, Nathalie Pascali. Eu peço que você continue ligado nas redes do programa. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, sempre às nove da noite. Prepare os seus argumentos, porque semana que vem tem mais. Até lá. Ótima semana a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto